Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje vai ser um vídeo assim bem pequenininho, porque eu quero mostrar para vocês uma nova conquista, ou melhor, o início né, de muitas novas conquistas. Só que antes eu quero mostrar para vocês essa escova legal que eu ganhei ontem, tem um kit, olha que legal, ganhei do meu esposo, ele comprou no trem né, ele comprou no trem da mim e olha que legal gente, como que ela fica, bom para desembarassar o cabelo e dá para fazer caixos, ativar os caixos, ela tem um encaixozinho aqui ó, pode usar tanto com isso aqui, e como, quanto sem, eu quero usar com isso aqui, é meio complicadinho para colocar. Tem dois lugares para você colocar do jeito que você quiser, se você quiser mais fechada, coloca no da ponta, se você quiser mais abertinha, coloca aqui no segundo, onde eu estou colocando. É bem ruimzinho para colocar gente, pronto, coloquei aqui, coloquei um, falta um. Olha que legal gente, como que ela ficou, muito legal né, ele comprou por, acho que 10 reais, na internet ela custa 50 reais, olha que legal, amei né, muito legal, muito legal, o teste nela eu vou fazer assim que eu lavar o cabelo, aí eu vou fazer o teste para ver se vai ficar legal. Bom gente, agora vamos lá para o que eu quero mostrar para vocês, olha gente, o que acabou de colocar o meu blindex, meu box, tá vendo, acabou o problema daquela cortina ridícula, eu acho que já pode retirar isso daqui, essas coisinhas né gente, só não pode, só não pode lavar agora, porque o silicone tá fresco, mas isso aqui já pode ser retirado, Tô retirando só para mostrar com vocês como é bonito, eu quis ele assim, transparente, eu acho mais bonito, é bonito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto